Olá, meus amores! Eu tô aqui hoje com mais uma receitinha econômica no pote que você pode fazer pra vender. É uma receita bem simples, mas que vai cair no gosto de todo mundo. Eu agrado todo mundo essa receita, gente. Nós vamos fazer hoje uma gelatina mosaico no pote. Além de ficar linda, é super saborosa. E o melhor de tudo é que você vai gastar bem pouquinho pra fazer essa receita, tá? Realmente ela é bem econômica. Só lembrando que, como sempre, né? Eu estou deixando todos os ingredientes, todas as informações que vocês precisam saber. Preço de tudo, sugestão de valor pra venda, validade do produto, tudo, gente. Todas as informações aqui no bloco de descrição desse vídeo, tá? Então, não precisa se apressar aí se tá parando o vídeo ou então anotando rápido, não. Porque você vai ver tudo com calma na descrição. Assiste o vídeo com calma. Não esqueça de deixar logo o seu like pra mim. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Ativa esse sininho aí das notificações, tá, gente? Por favor. Porque isso me ajuda muito, muito mesmo. Na divulgação dos vídeos, no crescimento do canal. Me ajuda em todos os sentidos. Então, vamos pra receita. Eu vou utilizar 5 caixinhas de gelatina nessa receita. Em sabores bem diferentes, tá, gente? Porque eu quero que fique bem colorido. Vou usar de uva, morango, banaco jato, tutti-frutti e limão, tá? E eu comprei dessa marca aqui, Itaguari. E não tô fazendo propaganda dela, não. Mas é porque é uma marca boa e bem baratinha. Cada caixinha custou 99 centavos. E dependendo do lugar, você pode encontrar até mais barato. E pra fazer o creme, nós vamos precisar de 2 caixas de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite, 2 sachês de gelatina sem sabor. Pode ser até noutra marca, mais barata, tá, gente? É porque eu não encontrei. E 400 ml de leite de coco. Se você encontrar aquele recipiente maior, né? Aquele vidro maior, pode comprar. Como eu não encontrei, também esses daqui são mais baratos, porque esse aqui é de plástico, né? E quem vai fazer comida pra vender, tem que economizar nos ingredientes, comprar ingredientes bons e mais baratos. Então, esses daqui são bem em conta e são muito bons. E a embalagem que eu vou usar é essa daqui, gente, ó. É um potinho. Eu acho ele super lindo. Olha como é fofo. Aí esse pote vem com 50 unidades, né? E aqui são só os potes, tá? E eu comprei por fora as tampas. Você pode também comprar os potinhos já com tampa. Mas eu achei esse modelo super bonitinho. Acho que vai ficar mais atrativo também pra quem vai vender. Pra festinha de aniversário também, acho ele super legal. E a tampinha vem assim. Essa tampinha tem a furada e tem a queda toda fechadinha. Eu, por engano, comprei a furada. E eu não acho legal, tá? Então, quando você for procurar, quando você for comprar, compre essa tampinha aqui fechada, tá certo, gente? Não compre essa daqui, não. Isso aqui eu acho que é pra milkshake, né? Pra colocar o canudo. E eu comprei errado, mas eu também não iria perder, né? Então, eu vou ensinar pra vocês. Com essa tampinha aqui, ela encaixa super bem. Só que tem isso aqui. Então, eu vou colocar o rótulo aqui por cima. Mas a próxima vez que eu for comprar, eu vou procurar essa tampinha sem esse furo, tá bom? Vou usar também esses rótulos aqui, ou etiquetas. Que tem assim, gelatina mosaico no pote. Aí tem a foto aqui de uma gelatina super linda. Tem o espaço pra colocar o telefone. Pra você colocar a data de fabricação e também a validade. É muito fácil preparar essas gelatinas. Eu vou ensinar pra vocês uma. Eu sei que muita gente sabe. Mas pra quem não sabe, eu vou ensinar, tá bom? Nós vamos pegar o conteúdo de um pacotinho. Essa daqui é a de morango. Vamos adicionar em um recipiente. E pra essa receita, eu aconselho que seja um recipiente quadrado. Porque depois a gente vai precisar cortar essa gelatina em cubinhos. Vou adicionar 250ml de água quente. Fervendo mesmo. Tá quentando a mesma água. Ai, 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 meus dedos. E vamos mexer, gente. Até dissolver toda essa gelatina. E depois que tá tudo dissolvido, é só acrescentar 250ml de água gelada. Vou mexer aqui só pra misturar tudo. E agora é só levar pra geladeira por duas horas. Música E já se passaram duas horas e as gelatinas já estão prontinhas, já estão bem consistentes. E agora nós vamos cortá-las em cubinhos. E é muito fácil, gente. Você vem com a faca aqui, ó, e já vai cortando ela pra ficar os quadradinhos. Você escolhe o tamanho dos quadradinhos que você quer, tá certo? Eu prefiro os cubinhos bem pequenos. Eu acho que fica mais bonitinho nos potes. Primeiro corta assim, ó, depois vem cortando aqui pra poder formar os cubinhos. Tem que cortar de uma ponta a outra. Pra poder, quando a gente tirar daqui, ficar os quadradinhos bem feitos. Ó, gente, é pra ficar assim, ó. Não sei se tá dando pra ver. Aí, gente, é só vir com a colher aqui, ó. E vem tirando os cubinhos e colocando dentro de um recipiente. Porque depois a gente vai misturar. A gente vai mexer isso aqui bem devagarzinho, que é pra não derreter a gelatina. Tá? Vamos só dar uma misturadinha pra ficar mais colorido. E para preparar essa gelatina aqui, gente, é muito fácil. Só é seguir as instruções que tem aqui no verso, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar todo o conteúdo do sachê em um copo, em um recipiente, né? Eu vou colocar logo as duas. Os dois, né? No caso, dois sachês. E aí, gente, cada pacotinho desses aqui, cada sachê, tem que ser hidratado com cinco colheres de água. Como eu coloquei os dois, eu vou colocar dez colheres de água. Uma, vou contar? Duas, quanta? Dez, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora eu vou mexer. Isso aqui é pra hidratar essa gelatina. Vou mexer pra misturar tudo. Pronto, gente. Agora eu vou só esperar por um minuto. E depois de um minuto, eu levo ao micro-ondas por 15 segundos. No caso, como são duas, eu vou deixar 30 segundos no micro-ondas, tá bom? Pronto, gente. Ao colocar 30 segundos no micro-ondas, a gelatina fica assim, ó. Toda derretida, molinha. E agora nós vamos preparar o creme. E é muito fácil, gente. É só adicionar todos os ingredientes no liquidificador. O leite condensado. O creme de leite. As duas garrafinhas de leite de coco. E a gelatina sem sabor. Agora é só bater tudo por cinco minutos. Vou colocar a gelatina primeiro. Até assim, um pouco antes da metade do pote. E depois eu vou completar com o creme até essa primeira marcação aqui, tá? Não pode ficar muito cheio, não. Senão vai transbordar. Pronto, aqui já é o suficiente. E assim eu vou fazer com toda a gelatina. Essa receita rende 22 potinhos de gelatina mosaico. E aí 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 E a cada um de vocês que está me assistindo Quero agradecer pela companhia de todos Eu amo a companhia de vocês Eu agradeço do fundo do meu coração Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau